Fala galera, bem-vindo do canal com mais um vídeo que estou aqui trazendo para vocês Mais um Rise of Tomb Raider E vocês estão vendo aí, eu estou dando um atalho de load aqui Eu estou indo para um outro acampamento O último vídeo que vocês viram aí, a gente fez uma tumba Certo? Que é a... Mas eu esqueci o seu nome Cisterna É... Com essa cisterna a gente conseguiu mais algumas habilidades aí, certo? Ah tá, esse baú eu preciso da casula Destruiu os transmissores Eu ainda não me comprei, mas vou destruí-los em breve Vamos subir aqui Imagina com ele O que é isso? O que é isso? E aí, vamos lá. Isso. Não, não, não. Cara, depois eu desço aqui e vejo você. Primeiro eu peguei a gazela, deixa eu ver uma coisa aqui primeiro. Primeiro eu peguei. 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 Definitivamente Russo. Parece que essas marcações apontam para um local próximo, mas eu não consigo entender. Meu Russo não está afiado o bastante para entender isso, mas parece um tipo de mapa. Primeiro eu peguei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Cara, como é que eu consigo fazer isso? Me diz! Ah, eu tenho uma loja! Uma loja! Fique ecofimando sinalizando. Oh, querendo? Que foi? Que foi o vídeo de novo? É a tecnologia. É a tecnologia. Ah, não tem como. Beleza, vamo embora. Ah, tem um aqui no topo, aqui, ó. Ah, não tem um aqui no topo. Ah, eu não vi isso aqui. Ah, tem uma outra coisa aqui em cima. Ah, tem um aqui no topo. 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 Tá, tem uma tumba próxima aqui Beleza, a tumba próxima que eu tenho Ah 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 Ah! É isso aí. Falta uma. Falta essa e aqui. Eu espero que você tenha recebido a minha última fita em boa hora. Eu estou gostando cada vez mais de gravar essas mensagens para você. Ana disse que eu preciso me afastar dos livros e papéis de vez em quando, nem que seja só para me lembrar do porquê eu estou fazendo tudo isso. Eu sei que você odeia quando eu viajo, mas um dia vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Ainda assim, isso me ensinou a ser independente e a cuidar de mim mesma. Essas lições foram importantes. Vamos ver aqui o que a gente... Olha, já estamos no nível 2. Nação furtiva mais rápida. Matar inimigos sem armadura de anti-contra-ataque da esquiva. Mandar de ferimento mais rápido. Aqui, olha, já passei para o nível 2 aqui. Matéria prima na fatorada. Matéria prima natural. Morte do alto. Tiro na cabeça. 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 Tá, vamos ver aqui Bolsa grande Armadilha explosiva Mais pistola com dano A explosão aumentada Esse bom Messendiário é bom pra Tá, vamos ver isso aqui Melhoria de arma Mais uma melhoria Pode minerar o mais Qualquer gente pode Aqui tem mais nada não Malhaçada Beleza A explosão aumentada Não, eu quero ir para baixo. Nossa, eu tenho que descer. Não, eu tenho que descer. Aqui é o último. Isso aí. Não, eu tenho que descer. Três de quadra pistola semi-automática. Já estamos acabando essa pistola. Não, eu tenho que descer. Não, eu tenho que descer. Não, eu tenho que descer. Eu tenho que descer. Não, eu tenho que descer. Eu tenho que descer. Gulag, deve ter levado um bom tempo para conseguir as peças. A gente tem que pegar essa flecha com corda para voltar aqui no... Tem muita coisa que a gente consegue fazer com a flecha. Pô, eu estou cheio. Vamos voltar lá no cara. Você conseguiu. Destruve. Os repetidores estão desligados. Está feito. Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando, mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso. Pegar uma gazoa, beleza. Aí eu posso voltar lá atrás e a gente pode fazer... Tem mais coisas lá atrás que a gente pode... Pistola... Vamos ficar aqui. Agora vamos ver. Pegar uma... Consegui uma pistola. Uma nova arma. Pistola semiautomática. Pistola semiautomática. Ah, legal. Olha. Pistola semiautomática. Pistola semiautomática. Que quer dizer, a melhoria que a gente fez na primeira também serve para a segunda. A diferença de uma para a outra é a quantidade de... Melhoria que a gente tem. Pô, legal. Ainda conseguimos uma habilidade. Agora vou mostrar uma�ada. Se você gostar, deixe seu like e se inscreva no canal e até a próxima com mais vídeos. Valeu!